bom dia aí família beleza mais um domingão para nós aí domingão dia de rango cujulhão aí que que eu fiz aí família ó tinha um pedacinho de lata lá em casa fiz dois furinhos nele certo latinha lá tá normal fiz a chaminézinho ele só para correr uma fumaça ali aberta porque é mato também não tem necessidade é isso aqui outros outro pedacinho de latinha caso a gente tiver usando só um que não é fecha ali ou então é controla o fogo lá certo mas um dia bom para nós aí na beira do rio hoje a gente vai fazer filé de peixe a parmegiana vai ficar top só que é um filé de peixe a parmegiana caipirão mesmo vem caipira que vai ficar o show demorou assim bora isso nós já estamos batendo curimbo ali certo se saiu aí eu mostro pra vocês o fogãozinho aí ó ajeitamos aqui certinho família ó deu uma retadinha aqui no terreninho aí ó vai ajeitar os banquinhos ali espero que se alguém que vê o vídeo vier aqui manter o lugarzinho limpinho deixar o fogãozinho certinho para quando precisar fazer um rango simbora para quem já começou o dia estourando no norte porque vem devagarzinho não força não põe aí atrás de sair no barranco aí ó saiu 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 e a para mesmo fi ah moleque para abrir o dia paga vai lá e aí tá no saco ah 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 é a ai Valeu ó ó prosaima ah 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 a E aí, família, ajeitamos o lugarzinho certinho, colocamos os tronco aí pra nós fazer de banco. Fogãozinho já tá com as panelas ali, ó. E pro nosso peixinho, a parmegiana caipira aí de beira de rio, ó. Que nós vamos usar aqui. Aqui eu tô com 100 gramas de mussarela, 4 filé de peixe, certo? Que no caso que a gente vai fazer com cura embatá, você pode fazer com peixe de mar, qualquer peixe de lápia. Limãozinho, molhinho de tomate, fubá, cebola, um pão pra gente fazer a farinha de pão pra passar o peixe. Ali costela de peixe que a gente vai também usar ela talvez no molho, pra gente comer com molho. Aí vai dois ovos. Agora que eu lembrei aqui, velho. Coloquei dentro do fubá pra não quebrar dentro da mochila. Tava mais macio, né, família? O pescador vem dentro do castraio nas costas, quebra tudo. Igual que eu lembrei mesmo. Dois ovinhos, a gente vai passar o filé de peixe no ovinho batido, certo? Fubá, depois a gente vai passar na farinha de pão. A gente vai fritar ele, fazer o molhinho com cebola, certo? Depois de tudo prontinho, a gente coloca o queijinho em cima. E nós vamos arrumar um jeito de tentar não gratinar aqui, porque não tem forno. Vai derreter o queijo em cima do peixe, certo? Esse vai ser o nosso peixe caipira hoje, maluco. Show! Simplesinho, vai ficar gostoso demais, família. Família, aqui é o seguinte, ó. Vou temperar os filés com alho e sal, certo? Os quatro filés com alho e sal básico mesmo, batidinho. Vou preparar os filés primeiro, certo? Vou pôr um pouco de sal normal, que não muito, porque a gente vai colocar sal no molho também depois, né? Olha aí. O que a gente vai fazer aqui agora? Opa, nosso limão caiu. Tinha um filézinho de peixe aqui em cima, por isso que tá meio sujinho aí, famílio. Batei aqui dois ovos. Dois ovinhinhos. Um salzinho também, ó. Por isso que não pode pôr muito sal no peixe, hein, famílio. Salzinho aqui no ovo, ó. Batei o bicho aqui. Aí. Acho que pôr até um pouquinho de limão pepper aqui, família. Que é o tempero do peixe, bom mesmo. Pouquinho de limão pepper. Lembrando que o limão pepper já tem sal, hein. Tem que se livrar nisso. Aí aqui é o seguinte, família. O que a gente tem aqui, ó. A gente vai passar primeiro o peixe no ovo. Aqui eu já esfarinhei o pão. E aqui é o fubá, certo? A gente passa o filé no ovo aqui, ó. No ovinho. Passo primeiro no fubá. Basinho. A gente vem aqui no ovo de novo, ó. E vem no pão. Pra finalizar no pão aqui, ó. O que vai dar uma crocânciazinha nele, né, ó. Já tá meio sem prato aqui, que não é tá na beira do rio, família. Não tem muita vazia pra ficar fazendo as coisas, não. Por isso que vai ser... Caipira o negócio, né, ó. Aí, ó. Já fica vomitão, tá vendo? Ovo, fubá, ovo de novo, farinha de rosca, certo? A gente vai fazer isso em todos. E a gente vai dar o procedimento nos outros. Vamos fazer de novo aqui, ó. Ovinho. E aí, família, ó. Uma chapinha de... De aço que eu trouxe era... Pintada, né. Começou a batizar ela. Começou a ficar pretinha, ó. Mas já estamos fritando a cebola. Fazer o molho. Esquentando o olhinho aí pra fazer o fritar o peixinho. Certo? Aí, ó. Aí, família, a cebola já tá fritinha. Tá aqui com o molho, ó. Molhinho. Um pouquinho de água, porque o molho é meio grossinho, ó. Um salzinho, por isso que não deve entrar com muito sal no peixe, hein, família. Falou, velho. Falou, velho. Falou, velho. Deixa o molhinho engrossar. Você fazendo em casa, você pode tá fritando o filé na... Só na... Manteiga. Olha aí, seu amigo. Já tá crocante. O molhinho já vai pegar a fervura aqui, ó. E a chapa tá começando a ficar batizada aí, ó. Tá ficando pretinho. E aí, família, o peixe tá pronto. Certo? Vamos pôr aqui, ó, a nossa menzinha. Pra focar o foco, a caçela lá. Vamos tirar aqui, ó. Nosso peixe a parmegiana, hein. Aí, o que que acontece? Eu tava pensando em fazer um forno aqui de... Do barranco. Mas vou deixar pra fazer outro dia. Vou mostrar o esquema de fazer um forno, não sei se... Pra gratinar no barranco, hein. Boa. Que show. Então, voltaria ela pra lá. E já vamos colocar os outros dois filézão. Pra ir fritando pra nós lá. Certo? Vamos vir com o molhinho aqui, ó. O molhinho já tá pronto também. Aí, como a gente não vai ter como gratinar, né. A gente vai pegar e aproveitar com o molho e o peixe tá quente. Né? Ó. Vou colocar o molho. Olha isso, família do céu. Aproveitar, vem com a mussarela aqui em cima, enquanto ele tá... É... Quente. Certo? Vai tampar o nosso peixinho, hein, família. Vai dar pra nós ver ele. Mas vocês viram aí que gostoso que já tá ele com o molho, né. Deixar a mussarelinha dar uma derretida aqui pra nós. Rapaziada do céu. Puxa... Puxa... A mussarela pra cima, ó. Que aí vai aparecer o nosso peixe. Certo? Olha que delícia. Começou a derreter, ó. Vamos puxar a mussarela pro cantinho ali pra nós conseguir ver o peixe aqui, família. Põe mais moe, né, Julião? Aí, ó. Faltou uma salsinha e cebolinha pra nós jogar, né, família? Mas olha aí. Que delícia, brother. Fala, sério. Esse é o caipirão. Aí você vem com limãozinho, que não pode faltar em cima. Nossa senhora. Peixe a parmegiana. Caipira, família, ó. Família, vamos ver se a gente consegue tirar um pedacinho aqui do peixe aqui pra nós ver. Ó, o peixe fritinho, crocantinho. Queijinho derretendo. Mussarelinha. Rapaziada do céu. Ó, crocantinho aqui, ó. Aí você pega com um pouquinho de molhinho, de queijo. Olha isso. Molhinho, vem cá. Crocantinho, família. Vai cortando queijinho aqui pra comer junto. Não gratinou porque nós estamos no caipira mesmo aqui, na beira do rio. Mas vamos provar que isso deve estar bom demais, brother. Chegou a melhor hora, moleque. Vamos experimentar aqui, família. O queijinho, mostra, tá quente, velho. Queijinho. Peixe a parmegiana, hein. Ainda mais quando está com uma fome no meio do rio ainda, não vai raciocínio, né. Por embatar sempre tem um espininho, né. Que desiste, cara. Vai, Ju. Cara, isso tá muito bom, velho. Todo domingo de manhã aí, família. Às nove da manhã. Tem um rango de peixe com o Julhão aí, certo? Queria agradecer a vocês por mais um dia estar com o Julhão aí no domingão. Bom almoço pra vocês aí. E mais um peixe bom pra nós, feito na beira do rio, hein. Sem forno, sem nada. Vamos provar um pedaço aqui, vamos. Estamos ajeitando o lugarzinho aqui. Caso alguém aqui da região venha aqui no poço. Manter limpo aqui, manter o fogãozinho arrumadinho. Que aí toda vez que alguém chegar, tem alguém, é um lugar onde fazer um ranguinho, ficar em paz e ainda ter um poço bom pra pegar peixe. Certo? Vamos ver se eu pego um peixinho hoje aí, Palmeira. Ainda mostro pra vocês ainda se eu pegar. O objetivo do domingão aí, é o rango, certo? Bom demais, né? Fica com Deus, até a próxima. Deixa um like, se inscreve, compartilha. E manda uma receita pro Julhão de Peixe aí, que vocês querem que eu faça, que eu faça. Beleza? Vamos embora, vamos continuar comendo. Olha lá, pegou. Foi só desligar o celular na filmagem aqui, o bicho pegou. Ah, moleque! Curimbão? É, mano, e é pesado, viu. Olha aí, viu. E aí, vai escapar, mano. Vai não. Calma, gente, vai coxar. Aí, um curimbão pra fechar o almoço, moleque! Ah, moleque! Aí, sim! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.